8, 8, 36, 0, 6, 13, Falar com Francisco Bem, nós falamos aqui do trevo que foi criado aqui pela Secretaria de Transportes do município de Caxias para buscar uma melhor ordenação do trânsito aqui nesse trecho de quem vem aqui da região central da cidade nós estamos em frente aqui a Equatorial Energia e a ideia é que quem vai agora para a Vila Alecrim ou seja, continua pegando esse trecho aqui e quem vem ali da Vila Alecrim precisa agora adentrar e ter acesso ali para a Avenida Alexandre Costa o objetivo desse trevo é evitar isso aqui isso que você está acabando de ver aí que as pessoas adentrem por esse espaço quem vem daqui, né, ó evitar que eles adentrem aqui para esse posto de combustível mas pelo que a gente está observando aqui a Prefeitura vai ter mesmo que fechar esse espaço aqui porque as pessoas não estão respeitando esta sinalização então aí mais um trabalho educativo que terá que ser feito ou então uma outra intervenção fazendo o fechamento mesmo aqui dessa abertura do canteiro central mas o trabalho aqui já foi realizado mais uma intervenção de trânsito realizada pela Secretaria de Transportes do município de Caxias dessa vez aqui na confluência da Vila Alecrim com a Avenida Alexandre Costa olha aí a gente vai observar aí vamos saber para onde vai esse veículo olha aí pela nova sinalização esse veículo já teria que ter entrado ali, né mas ele está esperando exatamente para passar pela abertura aqui essa manobra agora ela está proibida pela nova sinalização mas as pessoas continuam fazendo ou seja, elas ficam paradas ali e atrapalham quem está trafegando pela Avenida Alexandre Costa, né o objetivo é exatamente evitar isso agora então quem vem ali da Vila Alecrim deve agora seguir pela Avenida Alexandre Costa